Vamos lá. Recentemente, a Organização Mundial mudou suas diretrizes sobre atividades físicas, passando a recomendar que os adultos façam atividade física moderada de 150 a 300 minutos por semana. Então, seguindo as recomendações da OMS, um motorista decidiu exercitar-se mais e durante os sete dias da última semana, exercitou-se, ao todo, 285 minutos. Quantos minutos diários, em média, o motorista dedicou às atividades físicas na última semana? Então, família, Goiabado é uma questãozinha sobre medidas de tendência central, especificamente sobre o quê? Sobre média. Aqui envolve só o assunto média. Não é isso? E para resolver essa questão de média, técnica R, vamos aplicar aqui um macete. Vamos sair da formalidade e vamos aplicar o macete. Acabei de falar para você o macetezinho. Como é que a gente calcula a média? Sem estresse. Numa linguagem nossa. Numa linguagem popular. Média é igual à soma dividida pela quantidade. Então, para achar a média aqui, como é que ficaria? A soma. A soma ele já me deu. A soma seria 285 minutos. Somando o que ele fez nos sete dias, deu ao todo 285 minutos. Então, a soma eu já sei. É 285. Dividido pela quantidade. Qual é a quantidade? Sete. Ele não exercitou-se aí durante sete dias. Então, vai ficar 285, que é a soma. Dividido por quanto? Por sete. 285 divididos por sete. Isso aí vai dar aproximadamente 40,7. Aí, vamos lá. Olhando as opções, qual seria o nosso gabarito? Coloca aí para mim no bate-papo. Olhando as opções, qual o gabarito que você marcaria? Vamos lá. Coloca aí para mim no chat. Olhando as opções, qual o gabarito que você marcaria? A Rafaela perguntou ali como é que eu sei que é a média. Como é que eu sei que é a média. Aí, entra a técnica. Entra o método MPP. Sublinhar para interpretar. Quantos minutos diários, está aqui. Em média, como é que eu sei? Está ali. Em média, o motorista dedicou as atividades físicas. Então, através do método do I-50, eu já sei. Eu sublinhei. Sublinhar para interpretar. Então, está bem claro ali. É média, moda ou mediana? O que ele está pedindo ali? Média. Em média. Então, está bem claro ali na questão. Porque o aluno lê e não presta atenção. Por isso, que a marcação é fundamental. Sublinhar para interpretar. Parece uma coisa boba, mas se você parar para pensar, faz super sentido. Por quê? Você já está marcando. Você já vai ali lendo e vai marcando os pontos principais da questão. Então, a pergunta está ali. Quantos minutos diários? Em média. Ele perguntou. Em média. Então, está muito claro. Ele quer a média. Então, a média. Em média. Ele fez quanto aí? Por dia. 40,7. Então, 40,7 está onde? Na letra D. Marca o V da vitória. E vai ser feliz. Mas, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Não perca tempo. Porque a aprovação está aqui. Nós sabemos o caminho. E está tudo aqui redondinho para você. Olha o que você vai levar nesse curso. Você vai levar um curso de matemática básica. Para você relembrar todas essas continhas. Um curso de matemática financeira. Um curso de probabilidade estatística. E a novidade. Você vai levar um módulo de português. Está legal? Você também vai ter acesso ao suporte. Tira dúvida do aluno. E mais três bônus exclusivos. É isso mesmo. Três bônus exclusivos. Vamos lá, família. Quais seriam esses bônus? Vamos lá. Quais seriam esses bônus? Olha só que legal. Você vai levar um curso de exercícios. Focado na banca Cisgrinim. De matemática. Um curso de exercícios. Focado na Cisgrinim. De português. E mais um cronograma de estudos. Claro que se você somar tudo isso aqui. Sairia o valor do curso. Realmente sairia um valor um pouco salgado. R$ 1.846. Mas hoje você vai levar tudo isso por apenas R$ 12,40 e R$ 98 ou R$ 397 à vista. Está legal? Não perca essa oportunidade. O curso está sensacional. E esse curso vai te levar para o outro nível.